Música Ae, tudo bom? Ae, tamo aqui na filhada de São Borja, abastecendo o cargueiro, Brasil aí Fala galera, abastecendo o ar aí, combustível Aí tamo aqui na filhada de São Borja, da Marvel, abastecendo aí Aí tamo aí né, aí o GK já abasteceu, safado de cima aí É isso aí galera, forte abraço pra turma aí E a noite vai ser longa aí Agora são 7h20 da tarde, da noite né E vamos acelerar até Tijuca, são quase mil quilômetros E aí tamo aqui E aí pessoal, forte abraço, uma boa noite pra vocês aí Quem não é inscrito no canal, toca o sininho, compartilha, dá o like E é isso aí galera, a noite vai ser longa, beleza? Um grande abraço aí, a turma aí, tá bom?